Salve galera do Integral TV, estou aqui com o Vitor Capial, Pacho, nossa frente está Carlão com quantos quilos? 97 quilos, Carlão está morrendo, querendo matar a gente, agora a gente vai fazer um vídeo mostrando todos os nossos atletas, não todos, vai faltar o Thiago Lins, vai faltar o Sardinha, porque não bateu os horários aí por causa da finalização e da pesagem, mas aqui a gente vai mostrar um dos nossos atletas, a gente vai mostrando um por um, mostrando a fase que eles estão, vou deixar o Capial falar um pouco, o Pacho falar um pouco sobre cada um, pode posar, puxa a posa aí Pacho, pede as posas. Lá Carlão semi-relaixado, segurou, duplo bíceps de frente, bastante facilidade de controlar a linha abdominal, né? O Carlão melhorou muito essa última semana que ele passou aí em Curitiba, conseguiu melhorar bastante, bastante as poses, Peitoral fibrano, pose muito bonita, peitoral seu melhor lado, Peitoral fibrano, bastante espessura, segurando bem o abdômen, segura bem. Duplo bíceps de costas, agora a parte fraca do Carlão. É, esse é o ponto forte do Carlão, acredito que é aí que ele consiga ganhar alguns pontos na frente dos outros atletas. Olha o duplo bíceps. Aquela rodada do meu cotovelo, Carlão. Aí, ó. Olha, completo, a parte de baixo, a parte de cima das costas, bem completa. Exposição de costas. Será que ele faz terra pesada? O Carlão é professor, então o horário dele treinar é mais difícil, né? Ele vai conseguir treinar só a noite, então com ele eu não consegui fazer isso. Mas melhorou bastante também. E nessa última semana, desde que o Carlão chegou lá, o Carlão agora que vocês estão vendo ele frio. Ontem na academia o bloco que ele mexe, fica absurdo. Já transforma. Amanhã a gente vai ver um físico diferente ainda no palco. Mais cheio, mais descansado também. Tríceps, Carlão. Segura, desce. Aí, aperta o abdômen. Controlando muito facilmente a cintura, muito fácil. Sem fazer diferença na transição de posse, tá segurando, muito bom. Abdominal, Carlão. Lembra do infrar. Vai, mais uma esmagada. Segura com a perna. E você joga com o calcanharzão. Se você jogar a perna na frente, fica melhor você fazer, tá? Joga com o calcanhar aqui, fica melhor. Vira lá pra câmera o teu pé. Fica melhor. E mais musculoso. Essa é uma coisa que eu não tenho padronizada, você sabe, né? Mas assim... Bonito. 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 Tenta tomar cuidado só pra não ficar transitando muito, trocando as poses. Escolhe uma. Escolhe uma. Segura mais porque assim, às vezes o árbitro olhou pro lado, na hora que olhou você tá trocando de pose, você tá relaxado, você perde o ponto. Você tá com o teu ombro, o teu peito, o teu trapézio, então você crava e fica. Tá? Consiste o donário de favor. Tá com quantos quilos? É que eu não sei, eu não pesei hoje, né? Mais ou menos. Mas eu imagino que quando eu começo a carmar, desce um pouco. Mas eu devo estar com 97 hoje. 97 carbando hoje com sódio. Pouco sódio, mas sim. Ainda uma quantidade de... 3 gramas. 3 litros de água. 3 litros de água. Boa finalização pra você. Obrigado. Espero que venha nos poucos. Melhor ainda. Amém. Levanta lá nosso nome. Amanhã é o grande dia. Vai comer, descansar. Depois de umas horas de sono, o físico dele muda. Muda. Amanhã é o físico renovado. Amém. Parabéns, irmão. Parabéns pelo tanto. Vitor Chaves, quantos quilos? Quantos quilos? Mano, sinceramente eu não sei. Mas eu acredito que ele vai estar com 85, 84. Seu maior peso até então. Nessa fase de finalização é o maior peso. Então bora. Puxa as poses. Depois a gente... Pelo dele do Olimpia. Peito. Cinturinha muito fina. Cachado, né? Muito fino. Largo. Dorsal saindo muito bem lá, desde lá de baixo. Peito fibrano. As costas muito boas. As costas foram o que... Muito boas. O ponto que a gente mais bateu em cima nessa preparação. Melhorou demais. De costas. Fibrano embaixo. As costas. Peito na fibra. Peito na fibra. Tudo... Olha o peito. Tudo encaixado. Começou a acabar agora. Começou a acabar hoje. Hoje. Faz aquela pose de costas. Você puxando pra baixo. Lower back ali, ó. Olha isso. Pose é fácil. Muito bem. Que faz muita diferença, né? A gente tem... Ativação. Isso foi um toque que o André Perim... Deu pra ele nas últimas aulas de pose. E ali, ó. Consegue mostrar bem aquela parte dele. Posando muito fácil. Com o lance inteiro muito controlado. Você precisa acabar muito ou como que é? Não, não. Tá bem tranquilo. Porque assim, ele fez hoje. A gente agora, começo da tarde. De ontem pra hoje, já tá muito cheio. Tá cheio, né? Ele tava descendo aqui, eu falei. Tá cheio. Ele tá com aspecto saudável. Tá cheio. Bonita. Linha amarrada. Exato. Bem nutrida, né? Aquela musculatura. Prestar atenção nesse carb up aí. Porque seu físico tá encaixadinho. Ele ajusta a dieta a cada refeição. Ótimo. Perfeito. Perfeito. Inclusive, ele tá chegando agora em Campinas. 16 horas, tá aqui já. Pode falar o nome dele, se quiser. Gustavo Galvão. Tá comigo há 5 anos. O cara é o gênio. Então, cada refeição eu mando foto pra ele. Mando vídeo. Inclusive, fiz agora. A refeição já mandei pra ele. Ele tá no voo. Já me falou. Essa é a diferença de preparação, né? Você vai ajustando a refeição por refeição. Cada vez mais você vai ter no feeling do atleta. Sim. E o físico tá encaixadinho, cara. Tá muito bom. Quando ele tiver aqui, ele começar a mexer com as preguinhas dele lá e ver o que vai encaixar, o que vai entrar, o que vai tirar. Bebendo água, eu acho que eu tô com 2 litros de água hoje. Mais um com chances de ganhar o título, né? Com certeza. Vem forte. Fiquei sabendo que tem muito atleta mensizique. Mas assim, você é um cara que vai te chamar muita atenção na hora que você subir no palco. E eu acho que a sua maturidade de palco, a sua experiência pode fazer toda a diferença. Então já traz toda essa bagagem junto na hora que você subir. Já chega mostrando quem que você é que vai dar bom. Parabéns. A NPC nos dá essa liberdade, né? Eu tô no meu potencial máximo aqui, sabe? Mas que eu tenha voltado a ser amador pra começar na NPC novamente, mano, eu tô muito melhor do que quando eu era profissional na outra federação. Então, cara, isso aqui é sem dúvida o maior trabalho que eu fiz, sabe? E a intenção é essa, é progredir sempre cada preparação. Já são sei lá quantas preparações, né? Seis anos já e essa de fato tá sendo a melhor, o meu maior físico de fato. Tá muito bom, parabéns. O Vitor é um atleta que apesar de ser novo, é um atleta muito experiente, tem muito título, muita bagagem aí. E apesar dele ser novo no time, hoje ele é um atleta que é muito espelho pros que estão entrando, até pros mais velhos e pros mais novos também. Pelo mindset que esse menino tem, é impressionante o dia a dia. Eu vou ficar no quarto com ele aqui nesses dias, porque eu vejo que ele ensina muito a todos nós. Então, Vitor, quero dar os parabéns pra você por toda essa trajetória aí que a gente vem passando junto. E você é um menino campeão independente do que acontecer lá no palco. Parabéns porque a sua evolução é absurda. E a sua cabeça pode ter certeza que você vai chegar muito longe representando a integral médica. Ah, mano, é uma coisa que todo mundo é, todo mundo que tá subindo naquele palco é vencedor. Campeão de fato só tem um, mas todo mundo que tá subindo ali é vencedor, que vence a dor. Todo mundo tá ali buscando alguma coisa, tá superando algum desafio. Campeão de fato, só vai ter um, mas todos são vencedores. Esse é o grande forte, o grande forte da competição, do fisiculturismo, né? De tipo, eu já sou um vencedor de estar aqui. Já sou um vencedor e eu me sinto um vencedor. Posso ser um campeão amanhã assim, mas hoje eu já sou um vencedor. Parabéns, mano. Obrigado, boa finalização. Amanhã a gente vai estar lá gritando por você. Amanda, quantos anos? 26. 26, quantos quilos tá? Não sei. Ninguém sabe o vencedor. Não sei. Ninguém não traz balança, né? Mas acho que com 54, mais ou menos. Altura? 1,70. A evolução da Amanda nos últimos tempos foi demais, né? Demais. Evoluiu, evoluiu muito, muito, muito. A gente veio acompanhando e só vi você evoluindo. E quando eu vi seu último vídeo, vi suas poses, falei, nossa, uau. É. É o jeito que uma biquíni tem que ser, né? Eu já tô, vai fazer dois anos. Tem um ano e dez meses que eu tô trabalhando com a Amanda. E eu falo que ela é tipo um bodybuilder na raiz, na biquíni. Porque, assim, a Amanda não tem tempo ruim. Ela é atleta 100% o ano inteiro. Nunca teve uma atualização que teve algum... Ah, esse mês aconteceu isso. Ela sempre faz o que tem que fazer e ela sempre tá melhor. Então, até postei ontem uma evolução dela, desse tempo. É absurda a evolução, mas porque ela é 100% o tempo inteiro. Então, assim, a mesma disciplina que eu vejo, assim, dos... Tipo, o Marcelo Cruz, os atletas, né? Mais raiz, né? Que a gente tá acostumado a ver isso no momento inteiro. Ela tem essa mesma disciplina 100% o tempo inteiro. Não é à toa que o resultado tá aí. Faz as tuas melhores poses, a apresentação que você vai fazer. Cinturinha é muito, 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 muito. Muito. Muito, muito. O controle de abdômen que ela tem é... É muito bom porque a gente tem uma isopercine, que é referência no time. E eu vejo um outro fisico sendo construído aqui e caminha isso, né? Então, assim, muito bom. E ela posa muito bem também. Muito fácil. Leve. Quais você acha os pontos fortes da Amanda? O que eu acho espetacular na Amanda é a linha clavicular. O desenho de linha de ombro com o dorsal em relação à cintura. Bem muito, né? Então, essa pose dela mais materializada faz lá, Amanda. Qual? Essa pose. Eu acho fantástica. Essa pose é linda. Essa pose é linda. Essa pose é linda. A gente vem trabalhando bastante glúteos, membros inferiores. A gente até... Agora a Amanda tá trabalhando com o Panaim, o treinador da Isa. Então, a gente conversou e a gente fez algumas estratégias buscando o feedback que a Isa teve dos árbitros do Olimpio, de entrar um pouquinho mais cheia. Então, a Isa é um pouquinho mais baixa que a Amanda. E ela entra... Ela é dois centímetros menor que ela. com, acho que era 4 ou 5 quilos mais pesada do que a Amanda entrava. Do que a Amanda tava no off, né? Quando a gente começou. No Brandão, acho que com 50, mais ou menos. Daí, o Panaim falou assim, não, a gente tem que subir, acho que com 53, 54. É a média que você tá agora, então. Isso. Assim, eu vi muita diferença no seu físico. Me chama muito a atenção. A largura dos seus ombros, cintura e quadril. Então, fica muito bonito a shape dela. Nessa pose principal dela de frente, fica espetacular. Na antiga federação, a gente já tinha deixado de trabalhar quadríceps, então a gente voltou a fazer leg, voltou a fazer haki. Nessa pose, eles já vai... Já chega a minha perna dela, fica bonita. E deixa ela mais cheia, né? Nessa pose, ela já vai tirar meio mundo de concorrência no palco. Tem mais alguma coisa aqui que... Claro, o que é impressionante da Amanda é assim, a gente vê muita menina que às vezes precisa viver de alface pra se enquadrar na biquíni. Ela come. A Amanda precisa comer muito. Pedreira. Ela nasceu muito pra categoria. Comendo. É... Eu sei que eu vou... Nesses últimos três meses, o Valen colocou bastante comida pra mim. Ele precisava, assim, daí eu tive que trabalhar um pouco o meu psicológico também, porque meu peso subiu muito rápido em pouco tempo. Então eu tava com 53, quando a gente se reuniu lá com a Integral, na primeira fecal, a primeira reunião nossa. E aí, coisa de... Em um mês, eu fui pra 60 quilos. E aí, aquele baque no espelho. Você disse, olha, se você gosta... E aí eu levando bronca dele pra aprender a me gostar, né? De um pouco mais de bom. É, entender o processo, né? Mas hoje eu consigo ver que... Foi necessário. E hoje você tá gostando? Sim, porque não tem. Perfeito. É muita diferença, né? Tá confiante? Bastante. Sim, acho que a Amanda também é uma que vai pra... Eu acho que todos os nossos atletas, né? Mas é uma que vai pra brigar por título, pela linha, você posa muito bem, posa fácil, tá com uma cara saudável, tá bonita, tá sorridente, então vai defender a gente lá. É, tô confiante, tô indo com a cabeça tranquila, assim, feliz com o trabalho que a gente fez. Pacha é um treinador, assim, que eu falei até ontem pra ele, né? Que se eu tivesse aprendido a treinar, como ele ensinou, talvez se a evolução não tivesse acontecido. Então, graças a ele eu aprendi a treinar e agora veio o Panayim pra também, né? Dar todo o suporte que eu precisava pra evoluir ainda mais e a gente chegar no topo e brigar lá em cima. Que é isso que a gente quer. Parabéns. Não tem pressa, mas também não vou perder tempo. Achei legal falar, né, Zinato, que a Amanda também é uma atleta nova do Panayim. Sim. Tem muito quanto tempo, tem três anos, acho. Três anos de competição. E ela já tá aí no nível absurdo, tá aqui o treinador que pode falar. E ela é um atleta natural, né, Pacho? Nosso projeto com a Amanda, ela é ganhar o Procad natural. É, esse é o nosso projeto com ela. Que eles idealizaram pra mim. Missão dada, missão cumprida. Exato. Então fica de exemplo pras meninas que tão iniciando. Muito bom falar disso. Eu recebo muita pergunta. Muito bom. Muita pergunta sobre isso. Muita gente tem dúvida, né? Vamos fazer um vídeo somente disso. Vamos fazer um vídeo somente disso. Principalmente na biquíni. Principalmente na biquíni. Porque assim, hoje mesmo, o Tami lá na pesagem, ele falou, a biquíni tem que ter o feminino. Tem que ter o feminino. Isso é ponto. Nada melhor do que o feminino. É o feminino sendo natural. Sendo natural. E aí acaba que as meninas, né, meio que perdem a mão, se empolgam demais. Eu entendo, porque eu também tenho vontade. Às vezes ela tem aquela pressa, assim, e fala, calma, mano. Não, ele já me acalmou várias vezes. A gente entende bem como é essa vontade. Aí eu não aguentei muito não. Amanda, parabéns. Tudo certo, Caminho. Tá no caminho, representa a gente lá amanhã. Obrigada, obrigada mesmo. Eu te agradeço. A treta profissional já vem diferente, né? Ela vem brilhando, já vem maquiada, pronta. Fran, quantos quilos você tá, a sua altura? Então, atualmente, 56 quilos. Eu baixei 7 quilos no meu peso. Tava com 63 quilos. Baixei bastante. E eu tenho 1,59. Achei a Fran bem seca. Não, muito, ela melhorou demais nesse último tempo, não que ela não tivesse boa, mas vem numa evolução constante. A Fran é a nossa atleta profissional, então, dessa vez, ela é a nossa principal atleta que vai representar o palco, é a nossa única atleta profissional com grandes chances de ser campeã. A gente tem atletas muito boas que vão subir com ela, mas a Fran vem com tudo também pra brigar pelo título. A hora que a Fran chegou aqui, que ela abriu um pouco o hobby ali, eu já vi a maior condição da vida dela. Olha essa condição. Colado, né? Tá de suco. Eu acompanho a Fran desde a primeira competição, quando ela estreou lá no Paraná, ganhou o Andalveral. Eu estive em todos e, tipo, simplesmente a tua condição hoje tá fantástica e tem dois dias ainda. O físico de ontem pra hoje tá excepcional, incrível. Cinturinha encaixadíssima, muito fina. Olha essa cintura aqui. Muito fina. Glúteis chamando muita atenção. Pose muito fácil. Todos aqueles vácuos que você fez, fazendo toda a diferença na hora das poses. Olha o glúteo marcando, fibrano. Posteriores de coxa marcando. Os auditores da Fran também, né? Muito bonito. Poses fáceis, canturrilha marcando bem. Meu, essa cintura dela, linha de abdômen, tá impressionante, Fran. Incrível, Fran. Impressionante. Incrível, exato. Condição de pele muito boa. Olha o glúteo, gente, que tu tá. Como que tá, Diáceo? Tá passando fome ainda hoje? Zero carbo, acho. Zero carbo? Zero carbo hoje. A água como é que tá? Um litro e meio. Um litro e meio de água. Imagina como que vai ficar o glúteo a hora que tiver carvado. É, na hora que começar a carvar. Porque a pele já tá, né? Um pouquinho leste. Muito detalhada. Parece que a pele não tá colada ainda no músculo, né? Mas o Paraní, chegando hoje à noite, ele já vai avaliar, fazer alguns ajustes. Normalmente você começa a cargar amanhã. É, tipo assim, tem dia, tem campeonatos que é só no dia. É, como é que você acha? Porque depende muito de como eu tô. Só que como eu já tô mais seca e tal. Fran, como que tá a sua cabeça? Talvez você esteja aí... Talvez não. Acredito que esse seja o maior desafio da sua vida. Você vai pegar grandes nomes, né? Você vai pegar grandes atletas com uma bagagem gigantesca. Mas você vem como favorita também, apesar de toda a história das outras atletas, apesar da Suzane também ter ganho o Olímpia, apesar da Angela vir com muita força com todos os títulos que ela tem. Acredito que a sua linha melhorou demais e que você vai trazer um bom físico pro palco. Como que tá a sua cabeça em relação a isso? Então, essas últimas duas semanas eu tirei realmente pra me resguardar, me blindar e focar no meu trabalho mesmo, né? Porque assim, eu não posso fazer nada em relação a isso. Eu só posso fazer em relação a mim. Então foi um momento que eu me retirei pra cuidar da minha mente, porque o trabalho do físico, a gente vem nessa preparação mais de três meses já, uma preparação longa. Então, o físico evoluiu, eu tava respondendo super bem. Só que aí ponta muito a parte emocional, o que eu quero apresentar, eu quero apresentar uma... fazer realmente... fazer uma apresentação bonita. Então a gente tem que estar com a cabeça bem, confiante. Acho que é o momento certo de a gente se resguardar, se cuidar, se blindar. Eu sou muito apegada à minha família. Então eu vou pra eles, né? Eu me resguardo. Eu acho que isso é o principal, assim, nesse momento. Porque não é só o físico, a parte emocional conta muito. Faz muita diferença. Às vezes você tá com o físico brilhante, mas chega lá na hora do palco, você não consegue mostrar tudo aquilo, porque vê as outras atletas, vê a potência que tá o campeonato. Então, assim, a gente tem que se blindar e... né? Pra apresentar o melhor. Não só físico, mas a Pro League é muita apresentação. É muito desfile. Eu acho que a gente tem que caprichar nesses detalhes, né? Queria te dar os parabéns. É um prazer fazer parte do mesmo time que você. Tô muito ansioso pela categoria. Talvez mais que você, até... Talvez mais que você, até... Assim, eu venho falando da Fran faz muito tempo, porque eu vejo o físico dela de perto, eu venho acompanhando, eu vejo sua história. Te admiro muito como mulher. Então, assim, parabéns. Já fez um ótimo trabalho. E vale classificação pro Olympia, né? Então, daqui vai ser guerra no palco. A gente tem ótimas atletas com você. E todo mundo querendo essa vaga pro Olympia, né? Primeira vez ao Elnes no palco do Olympia. E quem sair daqui, vira destaque, né? Vira referência. E as outras meninas vão ter que correr atrás. Então, boa sorte na sua finalização. Obrigada. Pra representar a gente. A gente vai tá fazendo muito barulho aí embaixo, pode ter certeza. Eu conto muito. Tacando cadeira pra cima. Tacando cadeira pra cima. Com certeza, isso faz toda a diferença. Uma coisa que eu tava hoje de manhã conversando com o Carlão, é o nível que o nosso esporte chegou. Tipo, né? A repercussão. A gente vê a torcida, tipo, torcida de futebol. Então, assim, eu acho que é muito legal isso. A polêmica que gera que essa pessoa vai ganhar. Eu prefiro ela, eu prefiro ela. Mas eu acho que a gente tem que tá preparado pra esse tipo de acontecimento. Porque se a gente quer que seja realmente um esporte, tipo, próximo que é o futebol, alguma coisa mais popular, como que eu não vou tá preparado pra receber crítica como treinador? Na hora que falarem mal do meu atleta. Ou o atleta, na hora que falarem mal dele. Então, eu acho que isso é polarização do esporte. Isso vai acontecer. Verdade. Quanto mais conhecido ficar, mais isso vai acontecer. E se você é referência, você tem que tá preparado pra crítica. Imagina o jogador de futebol. Segunda-feira, os comentários estão detonando eles lá no Globo Esporte. E se o bodybuilder um dia chegar nesse nível? Na segunda-feira, vamos comentar os campeonatos. A gente tem que tá preparado pra isso. O esporte tá amadurecendo. Acredito que os atletas vão amadurecer. Os treinadores também têm que amadurecer. Críticas vêm de todo lado. De todas as partes. Fran, boa sorte pra você. Boa finalização. Esse é o nosso time de atletas. E a Fran, acredito que vai fechar com chave de ouro. Parabéns. Parabéns, Fran. Muito bom. Begável, Fran. Parabéns. Olha quem que eu consegui encontrar. Enfim, né? Demorou, né? Demorou. É, nós estamos tentando, né? Estamos muito sozinhos em Virão Preto. Isolados. E aí não deu pra gente produzir tantas coisas pra preparação. E a preparação foi tudo na última hora, né? Fui seis semanas loucas. Louca. Parecia um inferno mesmo. Mas... Muita lesão. Muita dor de cabeça. Muita dor. Muita dor. Essa é a verdade. O que importa é que Sardinha, mais uma vez, superando, tá aqui. Hoje eu fiz um vídeo mais cedo no hotel. Mostrando todos os atletas que iam competir. Sim. E ficou faltando você e o Lins. Eu falei, pô, eu tenho que ir lá buscar os caras. Fazer os caras mostrar um pouquinho de shape. Ainda tá... Você deve estar em baixo carb hoje ainda. Sim. Água como que tá. Não, hoje eu comecei a subir. Foi o primeiro dia... Fiz quatro dias de carb zero. Eu fiz quatro sequências de três dias de carb zero com um refeed. O refeed não foi bom, foi mal. Deveria ter feito de outro jeito. Fiz com... Que negócio de comer limpo, né? Então acabei exagerando a fibra. Não encheu o suficiente. Mas aí eu insisti porque eu precisava mais de qualidade magra mesmo. Pra ficar mais enxuto a pele. O grande lance é que eu não tinha densidade. Você sabe, no começo da dieta, seis semanas, eu tive que fazer... O Rubão fez um milagre. O Muse fizeram um milagre comigo. Porque eu tava abaixo de tudo. Densidade não tava definida, não tava... A pele fina não tava nada. Então eu fiz um volume, entre aspas, tentando densificar e esperar que a gordura chegasse. Como não chegou, chegou nesses últimos quatro aí. Acho que foram quatro ciclos. 3-1, 3-1, 3-1, 3-1. E agora 4-1. E ontem foi o quarto dia. Uma hora de escada ontem à noite. Depois de... Ontem foi tranch. Aquele dia que escorre lágrima quando acaba o cardio. Ontem, a hora que acabou, que eu cheguei, entrei no meu apartamento. Eu não consegui ficar de pé. Porque as costas, joelho, tava doendo demais. E tudo, né? É uma inflamação geral. Aí eu deitei no chão. Fiquei uma meia hora sem comer, sem fazer pôr, nenhum. Fiquei quietinho. Falei, não, vou ficar aqui quieto. E sozinho sempre é foda. Então... Todo mundo passa por isso, né? Enfim. Mas ontem foi uma hora e dez de aeróbio com HIIT. Depois fiz sete costas. Dois de leitório posterior. Um trapézio. Fiz sete séries de lombar, de hiperextensão lombar. Com peso. 50 repetições. Em cada século. Depois fiz três bispos. Depois fiz dois antebraços. Depois fiz dois glúteos. Porque a gente precisava dar um calor muscular localizado no glúteo. Então eu saí moído. Aí eu cheguei em casa, eu olhei e falei... Se eu não for fazer uma refeição e esperar mais um pouco, vai foder. Então eu vou aproveitar agora. De mala e tudo mais. Comecei na escada. Já fui contando. Joguei a mala em casa. Já voltei pra escada. E uma hora. Hora que acabou, uma hora. Eu não conseguia fazer a história. Foi conversar com Jesus e voltou um pouquinho. Vamos ver o shape, como é que tá um pouco? Vamos ver se valeu a pena, né? Pode. Ainda tem mais dois dias. Hoje é o primeiro dia de carbun. Mas não fiz grande coisa. É coisa de batata inglesa. É só mudar o tipo de carb e colocar 400 gramas. Vai demorar mais um dominguinho ainda. Pra ver se na última hora sai, né? Vamos ver como é que fica. Conforme ele for carbando, ó. Essa pele do abdômen, ela vai começando a encostar a pele do físico inteiro, ó. Pode ver que a pele tá fina, mas ela encostou ainda. Vai encostar mais. Vai encostar mais na pele. No glúteo, pro exterior. Tem água pra sair ainda. Mas, assim, diferente dos outros atletas que a gente mostrou hoje, o Sardinha tá com dois dias, né? Ele vai competir no domingo. Olha como é que tá a pele. Essa pele encosta ainda mais. E é isso. Esse é nosso monstro. Nosso velhote pro público. Encontrei o último monstro que faltava. Nós estamos na área. Dá aqueles na área, hein? Preparação a mil. A mil. Como é que tá a carb up? Como é que tá a água? Tudo nos conformes. Carbando desde ontem já. Já foram 16 refeições no total. A água tá bem pouco agora. Deu uma reduzida, mas tudo manda 4 litros ainda hoje. Tudo suave, mano. Tá? Graças a Deus. Físico tá bem... Tô bem contente. Tá tudo... Eu vi suas postagens. Eu vim te acompanhando. Evolução que você vem demonstrando, né? Eu falo com o pessoal... O pessoal perguntou pra mim... Ah, fala 3 atletas open. E eu citei 2 prós e citei você. Muita gente deu uma criticada no que eu citei, mas eu falei... Ué, mas o Link tem físico de pró. Ganharia de um monte de gente que tem pró. Então, parabéns pelo físico apresentado. Espero que o overall venha. Você tá muito bem. Cara, mostra o shape pra galera. As principais bolsas. Mostra o trabalho. Nena, filma aí dos... Eita, pô... Eu postar no meu... Olha como que tá essa cintura, velho. Olha as pernas cravadas. Dorsal saindo lá de baixo. Controlando muito bem a linha de cintura. Olha esse glúteo. Ah, é o ponto fraco. Olha o glúteo. O jeito que tá. Conjunto de costas de pró. Olha as costas. Olha. Olha o glúteo. Olha isso, velho. Ainda tá com água. Ainda tá enchendo. Meu, tá. Faz uma pose de lado. Falei pra ele. Nunca te vi assim, Lins. Aí ele me respondeu. Eu também nunca me vi assim. Olha o posterior. Olha o glúteo. Olha só isso. Ele vai girar agora. Controlando muito bem a linha de cintura. Posterior saindo muito bem. Glúteo marcando muito. Meu, realmente sou a melhor forma. E ainda vai melhorar. Ainda vai melhorar. Vejo muito no cenário, tipo, atletas e atletas vindo, apresentando um físico e se mantendo na mesma coisa. Categoria pesada. A nossa categoria, ela requer muita dedicação, muita seriedade e compromisso. A caverna, que todo mundo fala, ela realmente, eu acho que ela tá concretizada pela Terta Open. Porque a caverna vai ter um estereótipo de quê? Que, cara, a gente precisa descansar, a gente precisa treinar bem, a gente precisa dominar toda essa arte. E o fisiculturismo, ele tá se tornando um ramo midiático muito foda. E, tipo, essa parte tá comprometendo os atletas pesados. Né? Você sabe o que eu vou falar. Um atleta pesado, limite fisiológico acima, massa muscular acima, é um outro mundo, cara. É um outro mundo. Então, existe uma diferenciação muito grande nisso. Mas, graças a Deus, eu tô conseguindo colocar uns bloquinhos a mais ali, bem devagarzinho. E as coisas estão acontecendo. O físico tá totalmente mudado, cara. A gente pegar aqui, ano passado, você competindo aqui no Moscow Ponte de Campinas mesmo. Seu físico, hoje, é outro físico. Muitos atletas que bateram você de trás, subiriam com você e não bateriam em novo. Um dos encontros que teve na edição passada que eu participei, foi a minha pior experiência que eu tive dentro do cenário do bodybuilder. Eu comecei, pra você ter ideia, eu comecei a acabar na quinta-feira à tarde. Eu comi um lanche. Da quinta-feira à tarde até a sexta-feira à noite eu não consegui comer nada. Eu fiquei tomando água de torense e água de coco. E mesmo assim, o estômago sentiu, não consegui. Meu, foi a pior experiência que eu tinha. Mas eu vim aqui, eu falei, eu vou subir. Eu vou apresentar, eu vou fazer o que eu falei que eu faço. E mostrei meu trabalho, eu fiquei em segundo lugar. Parabenizei o primeiro colocado. Mas eu vim e fiz, eu não ponho atrás. Porque se a gente se propõe uma coisa, a gente tem que ter feito. Não tem essa, ah, eu não tô bem, não tô isso. Foda-se, mano. A gente é bodybuilder, cara. A gente é guerreiro e a gente tem que ir pra cima. O esporte é isso, superação o tempo inteiro. Irmão, obrigado. Deus abençoe. Amanhã tudo seja nosso. Amém. Parabéns. Valeu, pessoal da DACA. Estamos juntos. Fui.